Meu amigo Leonardo, vá lá em Serra Talhada, encontrar com seus amigos, brincar muito e dar risada, saia desse seu cantinho, vire assim um passarinho e comece a bater asa. Essa doce homenagem é porque você merece um poeta consagrado, uma estrela do Nordeste, se você ficar no canto, mesmo o povo não falando, sente muito e se entristece. Apareça no evento, leve toda a sua grandeza, numa caixa pequenina, onde caiba a certeza, que levar a humildade, junto com a simplicidade, enche a gente de riqueza. Um abraço, Leonardo, e apareça no evento em Serra Talhada.